Quando tu traz a questão da limitação, na verdade uma das coisas que eu percebo é como a escassez aguça a criatividade e a inovação, né? Porque se tu tem um ambiente onde tu tem tudo que tu precisa, dificilmente, e aí o ser humano ele é, ele tem a tendência de se permanecer na zona de conforto, de permanecer parado, de não ir buscar desafios, mas a partir do momento que tu tá num ambiente escasso, tu precisa obrigatoriamente agruçar a criatividade pra como resolver um determinado problema que tu tenha, que se tu tivesse dinheiro a mais, se tu tivesse maior recurso, tu resolveria de um jeito diferente e talvez não precisaria ser criativo, mas na escassez tu precisa agruçar essa criatividade pra conseguir alcançar novos resultados.